Uma linda, sua vaga com a cor, meu coração brilhou por cima Quando vem a poça nela que ela é o mar de uma menina Nós vamos pular, a parte vinha da sua, aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu macon, deixa comigo que pra isso eu tenho dor Vamos pular, a parte vinha da sua, aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu macon, deixa comigo que pra isso eu tenho dor E daí eu sou primeiro encontro, hoje eu te pecho em todo